Estou com Duda Porto de Sousa e Ariane Carraro. As duas são jornalistas. As duas se conheceram quando mesmo? Há uns 5 anos, né? Há uns 5 anos. Quando você estava naquele seu projeto? De montar uma biblioteca infantil multilingüe. Elas vão fazer um livro belíssimo. Estou batalhando por um livro belíssimo para crianças, em primeiro lugar, mas de interesse em geral. Sobre mulheres, espera aí. Me perguntem primeiro por que você se voltar para esse universo infantil. Porque eu acho que falta informação histórica no Brasil para esse público. E são informações de base sobre direitos humanos. Com esse livro você está falando? Sim, mas eu acho que em geral. Ah, bom, em geral. Você está falando que a biblioteca que vocês compuseram, vamos dizer, já tinha essa intenção. Já tinha essa intenção. Exatamente. Então continuamos. A gente tem ali livros sobre direitos LGBTQ para criança que eu trouxe do mundo inteiro, mas no Brasil não tinha nada muito formatado, assim, sabe? Tinha, mas... Ela não existia, não é? Não, continua, mas existem muitas frentes agora que já entenderam que é um público que precisa de informação. Que é uma necessidade, uma necessidade muito grande. Agora sim, nós vamos falar sobre o livro em que elas estão trabalhando, que é o livro Mulheres Revolucionárias do Brasil. Essa ideia surgiu como e por quê? Eu achei um livro em Nova York chamado Red Women That Changed America, As Mulheres Incríveis Que Mudaram a América. Falei, nossa, toda cultura tinha que ter esse livro, né? É um momento que o feminismo está muito em voga, né? Só que, por ser esse momento, acho que é muito importante trazer uma informação histórica. É disso que a gente correu atrás, nessa pesquisa. Eu acho que está em voga também porque, exatamente, queimou sutiã na década de 60. Na verdade, o feminismo é uma coisa bastante, eu digo, nem na década de 60. No Brasil a gente tem pesquisado sobre isso, até porque algumas das nossas mulheres foram as pioneiras do feminismo. Então, na década de 20, já se trazia da Europa essa ideia do sufrágio, enfim, uma série de questões feministas. É um outro momento, mas é um momento grande também de falar, de bater nessa tecla, de falar do poder das mulheres, da força que a gente tem e dos direitos iguais, né? Vocês vão fazer essa seleção de grandes revolucionárias mulheres, imagino que em todas as áreas. De que maneira? É uma... a gente, assim, a gente adotou alguns critérios, é claro, são inúmeras mulheres. Como selecionar tantas mulheres que não aparecem nos livros de história ou aparecem em espaços aqui e ali, que a gente conhece a história, mas geralmente é uma história que está mais voltada para um público adulto. Você tem uma biografia de uma grande pintora, você tem uma série de coisas, mas para um público mais adulto. Como selecionar isso? Nesse primeiro momento, elas não são necessariamente as 40 mais importantes, porque a gente não saberia atribuir importância, cada uma tem sua importância na sua área. Mas uma pergunta que a gente faz é... É, tipo, seria ali um turning point, o divisor de águas naquela área. Então, quem atuou como divisor de águas no esporte, na cultura, na ciência, na educação... E o quanto isso trouxe de benefício para a história do país? É, e isso vocês vão fazer uma cronologia ou não? Sim. Da atualidade, lá para trás, vai ser independente? Não, tem uma cronologia, sim. Tem, tem uma cronologia. A gente começa no século XVII. XVII. Isso, com... A gente quer falar da Dandara, que é uma mulher dos livros palmares. Tem muito pouca história sobre ela, mas... Foi uma mulher muito importante ali nesse movimento, né, da contra-escravidão, enfim, movimento quilombola. Até algumas que estão vivas, né, normalmente. E a gente quer falar de mulheres atuais. Por exemplo, a Marister Bueno. Marister Bueno está viva. A Juliana de Faria, do Tengolga, superlegal o trabalho dela. Maria da Penha. Maria da Penha. Para crianças de que idade? A gente está falando um pouco de um público infanto-juvenil, mas mais... Depois de oito anos. Assim, não é verdade? São informações que os pais conseguem trabalhar, a escola consegue trabalhar em qualquer momento. A nossa meta é que vira um livro... É o Universal, na verdade. É uma linguagem acessível, direta, com uma formação... A gente quer pegar o pré-adolescente, eu acho. Maria Quitéria. Maria Quitéria também. Maria Quitéria. Não é? Vocês vão ter esse material todo ilustrado. Sim. A ilustradora é uma celebridade de um outro universo. É. Nós estamos falando da Luisa Matsushita. Que, na verdade, a gente conhece por... La Fox. E as ilustrações, eu cheguei a ver uma ou outra prova, são lindas. São, são hiperrealistas. Bom, o que falta para o livro sair? A gente está agora financiando ele numa plataforma de crowdfunding, pelo Catarse, que é uma maneira de gerar um engajamento bem grande. As pessoas gostam de olhar e falar, tipo, eu posso participar também. O que a gente está sentindo nesse último mês, desde que entrou nessa plataforma, tipo, eu quero participar, quero fazer parte dessa história. Vocês saem com uma garantia de distribuição, vocês pretendem colocar esses livros em escolas, como vai se dar isso? Não, a gente está financiando ele pelo Catarse, mas tem uma editora, correndo também atrás de uma editora para poder fazer a distribuição. Então, seria uma distribuição já dentro dos moldes de uma editora. Agora, me explica, explica para todo mundo que já flertou com a ideia de um dia usar um crowdfunding. No crowdfunding, vocês têm um prazo para recolher um número X que vocês se propõem a receber? É isso? São, existem duas modalidades. Uma é uma tarifa flex, né? Que você, independente do quanto você arrecadar, você consegue aquele dinheiro e você tem que fazer de algum jeito o projeto. Você tem um ano, né? Para, assim, que você lança, você tem um ano para colocar uma data. Você pode colocar uma data final em qualquer momento, mas você não tem a obrigatoriedade de chegar até o fim. Se você chegar até o meio, você, na verdade, aí sim você tem a obrigação de fazer o projeto. O projeto. Independente de onde você consiga chegar, assim, de arrecadação. Porque ele funciona à base de prêmios e de trocas. Então, assim, eu vou fazer um workshop para uma pessoa que doar mil reais, entendeu? Então, se você não conseguir mil reais, você precisa fazer o workshop da mesma forma. Entendi. Então, eu compro isso. E o livro? Isso começou muito pequenininho, não é? Acho que a primeira vez que eu ouvi falar disso foi num show, no Circo Voador, no Rio de Janeiro. Sim. E depois a coisa foi crescendo, mas não sabia que estava nesse livro. Não, hoje você tem artistas nos estágios mais diversos de carreira, assim, sabe, fazendo. Porque realmente gera o engajamento e as pessoas gostam muito de participar. Elas se sentem fazendo parte. Elas se sentem fazendo parte. Até porque, geralmente, você, no caso de um livro, por exemplo, você acredita, você coloca um agradecimento especial no livro, as pessoas que colaboraram de prática fazer isso. Então, você olhar seu nome ali, você sente que, no caso, por exemplo, de contar a história das mulheres, que você também está ajudando a contar essa história. A sua contribuição. É a sua contribuição para as crianças, para o mundo, para o Brasil, sabe? Você se sente participante. Sim. Não é isso? Sim. Você se sente inserido no contexto. No contexto. Para usar uma expressão antiga. Mas é isso. Não é? Acho que a gente precisa de processos mais participativos. Acho que estamos começando a perceber essa necessidade. Não é isso? Pretensões. Lançar o livro e... E lançar o segundo livro. Lançar o terceiro livro e quantos necessários para contar a história dessas grandes mulheres. Estou torcendo muito. Achei, quando a Duda me falou, achei a ideia maravilhosa e imagino que vocês também têm achar, qualquer mulher de bom senso e homem inteligente vai achar também que é uma ideia bombástica, de boa. E eu acho mesmo que ela é necessária e estou na maior torcida no que eu puder ajudar, estou aqui. Muito obrigada. Que venham as revolucionárias, para todo mundo saber que a gente está na luta há muito tempo, está na hora de dar um refresco. Certo? Sim. Acabou a entrevista. Certo? Certo?